Saudações agroecológicas a todos. Meu nome é Jair Menezes, sou tecnólogo em agroecologia recém-graduado. O trabalho que compartilho aqui tem o título Crescimento de alface americana Lactuca Sativa L, tratadas com medicamentos homeopáticos submetidas a aplicações com diferentes veículos inergues. A alface é uma das hortaliças folhosas mais comercializadas e consumidas no Brasil, porém muito suscetível à perda de água no pós-colheita. Das variedades cultivadas e apreciadas pelos consumidores, destaca-se a alface americana devido à crocância de suas folhas e por atender a todas ou melhor as redes de fast foods e restaurantes. A hortaliça pertence a um mercado bastante exigente no quesito qualidade visual, razão pela qual a produção orgânica vem ganhando espaço nos grandes centros urbanos, principalmente nos cultivos com aplicação da homeopatia na produção de hortaliças, por ser simples o manejo e com resultados satisfatórios aos agricultores. O objetivo desta pesquisa, conforme o título, foi avaliar o crescimento de alfaces americanas tratadas com medicamentos homeopáticos diluídos em diferentes insumos inérgues. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Fazenda Experimental de Produção Vegetal do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais e Biológicas da UFRB, no Campo Sede, em Cruz das Almas, Bahia. Nos tratamentos foram utilizados os medicamentos carbo vegetabile, calcária carbônica, natrium muriaticum e calicarbônico, todos na dinamização 12CH. O controle foi somente com os veículos inérgues em estudo. O plantio das mudas foi realizado em sacos de polietileno de 2 kg, preenchidos com substrato orgânico composto de solo e húmus. As soluções à base de sacarose foram obtidas a partir da adição de 1 ml do medicamento correspondente em 10 gramas de sacarose diluída em 1 litro de água e para soluções aquosas a diluição foi somente em água. As aplicações das homeopatias 100 ml por planta foram realizadas no dia do plantio, seguindo-se em intervalos de 13 dias até a colheita. A altura das plantas foram avaliadas a cada 8 dias e na colheita a avaliação foi dos parâmetros fitotécnicos de crescimento. Dentre as homeopatias utilizadas, a calcária carbônica diluída em sacarose promoveu o maior crescimento das plantas de alface, aumentando a massa seca da parte aérea, a massa seca da raiz e a massa seca total. Por outro lado, carbo vegetáveis e nato moriático diluídos em água foram as mais eficientes em causar patogenesias na alface americana, indicando neste contexto serem adequados no uso em plantas de alface americana que tenha pouco crescimento. Conclui-se assim que a aplicação de calcária carbônica diluída em sacarose pode ser útil visando aumentar o crescimento de alface americana. Obrigado.